Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Allo, sou professora de História do nono ano. Nossa aula de hoje é sobre os conflitos no Oriente Médio e a crise do socialismo no mundo. Então a gente vai ver o Estado de Israel, a relação com os palestinos, a revolução iraniana, a guerra do Líbano, a guerra do Golfo, a crise do mundo socialista, o fim da União Soviética e os novos rumos da economia, que é a implantação do capitalismo. Então, o Estado de Israel e os palestinos. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948, sob a soberania do povo judeu. Os palestinos de origem árabe, que dominavam a região, rebelaram-se contra essa medida e iniciaram um ataque ao novo Estado, mas foram derrotados. Milhares de palestinos foram desalojados de suas terras e houve uma invasão de Israel no Egito. Então, o que aconteceu aqui? A gente está falando nesse momento da diáspora que aconteceu na história do Oriente Médio, certo? A região de Israel, que mais tarde vai virar o Estado de Israel, aquela região já era dominada pelo povo árabe, que eram os palestinos. Só que em determinado momento da história, há uma diáspora, a saída do povo judeu do Egito em direção ao que acreditavam ser a terra prometida. Então, nessa diáspora, o povo que saiu do Egito, aquele grande número que eram escravos no Egito, aquela grande população, ela foi na esperança de tomar a terra que eles acreditavam ser prometida por uma origem divina, né? Então, por conta disso, se reuniram com a ONU e pediram auxílio da ONU, porque quando o povo judeu chegou em Israel, os palestinos não aceitaram liberar a terra para os judeus. Então, eles entraram em conflito e o povo judeu foi atrás da ONU como ajuda ali para tomar aquela terra. A ONU, então, declarou que aquela região seria chamada de Estado de Israel e que ela pertenceria ao povo judeu que sofreu a diáspora. Mas os palestinos não aceitaram isso. Então, já começa aqui as primeiras rebeliões, as primeiras guerras, as primeiras invasões entre esses dois povos. Mas, quando houve o primeiro ataque ao Estado pelos palestinos, a ONU mandou o seu exército para proteger ali o povo judeu, né? E os palestinos foram derrotados. Mas, eles não desistiram, porque mais tarde vai haver uma segunda invasão de Israel no Egito. A organização pela libertação da Palestina. Então, em 1967, o Egito impôs um bloqueio marítimo a Israel. Em reação, os israelenses atacaram a Península de Sinai e, em seguida, a Jordânia e a Síria. Em seis dias, Israel derrotou os árabes dessa região e daí a guerra ficou conhecida como a Guerra dos Seis Dias. Por isso, o objetivo da OLP era destruir o Estado de Israel e criar o Palestino. Em 1979, no Irã, eclodiu uma revolução liderada pelos ayatollahs, chefes religiosos, dentre os quais se destacou Khomeini, que derrubou o governo e instaurou a República Islâmica do Irã. Então, ele tinha um fundamentalismo islâmico e ele fez com que o Irã, logo após isso, recebeu um ataque do Iraque com o apoio dos Estados Unidos. A Guerra do Líbano. O Líbano era um país marcado por conflitos internos, principalmente entre cristãos e muçulmanos. E viveu, em 1975, uma guerra civil que acabou envolvendo Israel e a Síria. Dois grupos se enfrentaram nessa guerra, os muçulmanos moderados e os cristãos. E houve uma invasão da Síria sobre o Líbano e Israel invadiu o sul do país. Então, vamos resolver dois exercícios. O que é OLP e qual a sua finalidade? Organização pela libertação da Palestina. Sua finalidade foi destruir o Estado de Israel para criar o Estado Palestino. Quais foram os grupos religiosos que se confrontaram no Líbano? Os cristãos e os muçulmanos. A Guerra do Golfo. Desde a Guerra Irã-Iraque, o presidente Saddam Hussein impôs sua imagem de grande líder e protetor do Iraque. A Guerra do Golfo teve início em agosto de 1990, quando o Iraque, governado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Saddam invade e se apodera das jazidas de petróleo e os Estados Unidos, irritado, invadem o Iraque. Em abril de 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder na União Soviética e lançou programas de reformas que provocaram transformações profundas no mundo socialista. Esses programas ficaram conhecidos pelos nomes de glasnost, que em russo significa transparência, e perestroika, que significa reestruturação. O que foi o glasnost, certo? Quando Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética, ele queria que o governo assumisse uma determinada transparência em relação aos governos anteriores. Então, o glasnost nada mais foi do que tentar implantar determinadas medidas que deveriam ser seguidas para aqueles que tinham interesse de possuir cargos no governo do país. Então, aumentaram a transparência. E o perestroika, que era a reestruturação, eram medidas adotadas, que eram influenciadas pelo regime socialista, para melhorar a economia e reestruturar a economia socialista no mundo. Mas, essas duas políticas, elas não deram certo. Então, a política da abertura da União Soviética e sua aproximação com o Ocidente e a maior liberdade econômica repercutiram nos países socialistas do leste europeu. Então, não houve a reação só na Polônia, como em muitos outros países que não aceitaram essas medidas impostas no governo de Gorbachev. Então, a Hungria abre suas fronteiras com a Áustria. Milhares de pessoas da Alemanha Oriental fugiram para a parte ocidental. Depois, aconteceram diversos protestos até a queda do Muro de Berlim, que levou à eleição. E essa eleição unificou as duas Alemanhas. Então, a Iugoslávia era um país socialista e composto por diversas etnias. E ele teve conflitos populares intensificados com a morte do presidente Joseph Brostito. A Croácia e a Eslovênia declararam independência da Iugoslávia. A Sérvia não aceita porque era quem controlava o exército e inicia uma guerra civil. Depois, a Macedônia e a Bósnia também declararam independência. Na Bósnia, explode uma guerra porque os sérvios que moravam na região queriam que a ligação continuasse. Então, com todos esses conflitos internos na região da União Soviética, o que a gente está querendo, o que precisamos entender? Que não foram as medidas tomadas no governo da União Soviética que influenciaram em todas essas... A perestroika e o glasnostico influenciaram em todas essas revoltas e lutas pela independência. Na realidade, a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, ela já estava completamente fragmentada. Certo? Cada região já se sentia uma nação, queria a sua independência da União Soviética, até porque a economia da União Soviética já estava quebrada. Então, algumas continuariam como socialistas, mas outras já tinham um olhar para o capitalismo. Então, por conta disso, depois da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer todas essas revoluções, essas rebeliões entre as regiões. E aí a gente vai ter a União Soviética agora dividida entre a Rússia, que continuava sendo ali... Era onde antes era o governo central, vira a Rússia. E agora vai ter várias outras nações, como a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, a Bósnia e a Sérvia. O fim da União Soviética. O fim do bloco socialista na Europa Oriental e a política da abertura de Gorbachev provocaram a reação de políticos conservadores. Em agosto de 1991, deram um golpe de Estado na tentativa de afastar Gorbachev da presidência da União Soviética e anular suas medidas políticas. A resistência contou com a participação do povo e de muitos militares. Mas esse golpe, ele chegou, ele alcançou o seu objetivo. O seu objetivo era acabar com as políticas de Gorbachev e acabar com o socialismo, com as leis socialistas ali. E o governo centralizado comandando todas aquelas regiões. Então há uma resistência do povo, o povo participa, o povo é a favor da independência dessas nações. E entra também a parte militar, então por conta disso a União Soviética é repartida. Então, exercício de fixação. O que caracterizou a perestroika? A reestruturação da economia do país, tornando-a mais dinâmica. A economia deixava de ser inteiramente controlada pelo Estado. O que se entende por globalização é a internacionalização da economia impulsionada pela expansão do capital. Então, foi isso gente. Na nossa aula de hoje a gente viu os principais conflitos que começaram há anos atrás no Oriente Médio, mas que perduram as suas consequências até hoje. Então, o Estado de Israel e os palestinos, a gente viu que há anos atrás começaram os conflitos entre esses dois povos, os judeus e os palestinos. E a ONU se envolveu, a ONU tentou uma partilha do território, mas isso não deu certo. E as consequências desse conflito são mundiais. A gente viu a revolução iraniana, a guerra do Líbano, a guerra do Golfo. Tudo isso aqui já dando um passo adiante para que houvesse a crise do mundo socialista e essa crise no socialismo que vai dar fim à União Soviética e a dividir em várias nações. E por conta disso, a economia mundial agora toma outros rumos. Antes, na Guerra Fria, ela estava dividida com a grande parte mundial socialista e a grande parte dos países sendo capitalista. Mas agora, quando a gente fala de novos rumos da economia, a gente está falando da globalização. de colocar todas as formas de comércio e de interação entre as nações pelo capital. Então é isso, gente. Toda a nossa olhinha foi retirada do Caderno do Futuro, de História, do nono ano. Espero que tenham gostado. Sucesso nos estudos e até a próxima.